E aí galerinha, tô aqui no Armazém da Criatividade. Resolvi dar uma dica de algo que me perguntaram bastante. Como eu sei que a minha ideia é significativa? Na verdade, quem deve saber se a sua ideia é significativa é o mercado. Porque o que você sabe apenas pela sua mente é a intuição. Então ideias significativas, na verdade, são apoiadas pelo mercado daquilo que ele de fato quer. Então quando você tá em dúvida se a sua ideia de fato é boa, ela tem significado, ela vale a pena ser feita, você tem que ver o quanto o mercado está querendo isso, o quanto o mercado está buscando isso, o quanto ele está provando que ele tem aquele problema, ele tem essa necessidade. Então ideias significativas vêm de problemas significativos. É o mercado que julga e não apenas sua atenção, não sua mente dizendo isso. Então é muito legal porque assim faz você buscar mais alternativas pra estar testando aquilo que de fato funciona, aquilo que de fato o mercado quer. Então fica essa dica rapidinha pra você aqui de um lugar muito especial do empreendedorismo, nesse coração aqui do empreendedorismo interior aqui de Pernambuco, e uma dica rápida pra você. Falou, um grande abraço.